Esse modelo de tênis foi escolhido pela BAPE e Adidas para comemorar os 30 anos da marca da BAPE e os 20 anos de parceria entre as marcas. Aqui no meu conhecimento sou o Cais Níquez e eu amo falar sobre tênis. E se você gosta também, então já segue aqui pra mais. Bom, Adidas e BAPE é parceria de longa data. Então fazem 3 décadas aí que Nigo criou a BAPE, né? Uma marca muito famosa aí, conhecida no meio do sítio web. Pra quem não conhece, é a marca do macaquinho, que eu vou deixar a imagem aqui. E esse também é o Nigo, tá? O criador da marca. E esse ano, para comemorar esses 30 anos aí, tanto da marca BAPE quanto os 20 anos de parceria com a Adidas, eles trouxeram pra gente o Campus, que foi um modelo que veio com a mesma entrega, caixa, dustbag e tudo mais que a gente vai ver aqui nesse vídeo. E vieram também dois modelos de fórum, um na cor verde e um na cor azul, que nós vamos ver agora no detalhe. Então, se liga aí. Entrega, qualidade, construção, detalhes, não faltam nada nesse tênis. Digno de uma colaboração entre BAPE e Adidas. Começando por essa caixa maravilhosa, caixa que já vem toda camuflada aqui nesse azul, né? Nesse camo azul aqui. E os detalhes aqui com alguns símbolos da BAPE aqui na parte lateral. Temos aqui a Beth Nepo aqui também, com o símbolo da Adidas. Tudo brilhoso, tá? As três listras aqui, tudo iluminado assim, bem legal, tá? Os materiais da caixa também são excelentes. E quando você já abre aqui, já vê a diferença do que a caixa abre superior, né? Com os 30 anos aqui, com o macaquinho aqui da BAPE, né? Uma seda camuflada, tá? Assim, camuflada com os detalhes de camuflagem, né? E aqui dentro ele vem com dois pares de seda da Adidas, cada um envolvendo cada par do tênis, né? Como eu já tirei aqui, não tem mais. Então, basicamente, a entrega vem impecável e que caixa maravilhosa. Na caixa ainda vem acompanhando essa Dust Bag aqui com os símbolos da Adidas e da BAPE. E ele é meio furadinho, como vocês podem ver. É bem legal. E pra finalizar o kit aqui, ainda tem duas caixinhas que vem aqui, os laces que eu vou mostrar daqui a pouco, quando for falar dos laces do tênis. A predominância aqui no seu cabedal é toda no couro, tá bom? Tanto na parte camuflada em azul, quanto na parte branca e nas partes em azul escuro também. E um detalhe muito bacana é que, de longe, você já percebe a qualidade desse couro quando você já vai passando a mão aqui e sente a maciez e a construção que foi feita nesse tênis. Na sua toybox, nós já vemos aqui o couro camuflado aqui na parte da frente, né? E na parte de cima, como vocês podem ver os detalhes, um couro branco extremamente macio com essa partinha azul escuro aqui também passando aqui dando o detalhe do fórum. A parte do rio segue toda aqui nesse camuflado azul, tá bom? É tudo em couro também. Na sua lateral, nós já vemos aqui na parte central a parte em couro branco, embaixo. As três listas com couro azul escuro, tá? E aqui nós temos o detalhe do símbolo da Adidas aqui emprateado, tá? Aqui no outro par, nós vemos também, só que agora o detalhe do macaquinho da Bape, tá? Emprateado também. A sua língua é muito bacana porque ela é toda nesse couro macio que temos aqui na toybox. Ela vai de baixo até em cima. E aqui nós temos uma etiqueta embordada aqui com os 30 anos da Bape, com o macaquinho aqui também fazendo aqui todo esse brilho aqui. É tudo feito em brilho aqui dentro. É muito bacana. Aqui nos seus stripes, você pode ver que ele é fixo, tá? Não sai que nem alguns modelos do fórum, tá? E aqui nessa parte desse lado, nós temos o nome Adidas, tá? E no outro par, nós temos o nome Abethinep, que é a marca aí da Bape. Seus laces ganham atenção especial, já começando aqui por esse dublê que tem aqui emprateado, tá? Com os 30 anos sendo o zero, o macaquinho da Bape, tá? E além desse lace que vem passado, que é o branco, nós temos mais dois, que vem nessas caixinhas aqui que eu tinha mostrado pra vocês. Eu vou mostrar quais são os modelos agora. O primeiro modelo é um lace azul escuro, tá? Pra dar uma fechada aí na cor no tênis. E o segundo é no camo azul, seguindo aí o padrão do couro azul aqui do tênis, tá? Esse aqui eu acho que vai ficar animal, a gente vai fazer depois a guerra de leis. E na sua parte interna, nós temos essa parte em tecido azul escuro, tá? E a sua palmilha, nós temos ali o camuflado também azul, com o símbolo da Adidas nesse par. E no outro par, nós temos o macaquinho ali com o nome da Bape escrito. Sua entressola segue um padrão que não é branco, se você for comparar com o couro branco aqui do Atoy Box, do tênis no geral. Ele segue aqui um off-white creme, dando um destaque bem especial nesse tênis. Eu achei esse detalhe muito legal. Já o seu salado segue com as cores azul escura, o azul mais clarinho e o creme aqui no meio. Com os nomes Adidas e o trifói da Adidas também. O tamanho pra mim, ele é TTS. Eu uso 42, peguei 42 e ficou perfeito no meu pé. Então, pode ir no seu número que não tem erro. Esse par aqui eu consegui com o meu amigo Fred, que ele conseguiu ser sorteado nos dois pares. O azul e o verde. E ele me disponibilizou o azul. E como eu não tenho sorte, não consegui pegar nenhum no app Confirmed. Gostou desse review bem detalhado? Já curte e compartilha com quem gosta de fórum. Ainda mais com uma colaboração insana com a Bape como essa. E até a próxima aí. Valeu!